Eu tenho muita amizade com os alunos, pelo menos as pessoas que eu faço a matrícula trocam telefone pessoal comigo e eu estou sempre mantendo contato. Sempre dou a segurança para ele que eu estou ali não só para fazer uma matrícula, mas sim para acompanhar ele. Eu costumo até falar que eu estou apadrinhando ele, do início ao final do curso, então a gente sempre está ali muito próximo, eu e o aluno. Esforço, foco, segurança. São meus três pilares para trabalhar no meu dia a dia. Foi com isso que eu consegui chegar onde eu cheguei. Não é fácil. Muita coisa vai aparecer, tipo de gente falando, ah, mas você trabalha tanto, para que isso? Vai te levar para onde? Para cá, né? Onde estou?